Falando aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte E hoje na nossa conversa de Axé Vamos falar sobre ele, nosso reis Malunguinho Malunguinho, Malunguinho, eu estou lhe chamando Oh Malunguinho, Malunguinho, eu estou lhe chamando Eu quero um ponto nesta casa, eu quero um ponto de defesa Eu quero um ponto nesta casa, eu quero um ponto de defesa Firmei meu ponto sim, lá no meio da mata sim Salve a coroa do reis Malunguinho Firmei meu ponto sim, lá no meio da mata sim Salve a coroa do reis Malunguinho Malunguinho está de ronda, quem mandou foi jucar Malunguinho está de ronda, que a Jurema manda Reis Malunguinho Muito boa noite nossos irmãos e amigos, boa noite Rafael, boa noite Regina Hoje nossa conversa de Axé, vamos estar falando sobre Jurema Sagrada Vamos estar falando sobre nosso reis Malunguinho Boa noite Marcos Vocês podem colocar as perguntas aí, viu meus irmãos Porque muitas das vezes nós não temos a oportunidade de fazer nossas perguntas sobre Jurema Sagrada Sobre reis Malunguinho Mas hoje nós estamos aqui na nossa conversa de Axé Vamos trocar ideias Porque nós, quando nós abrimos a oportunidade para esse compartilhamento de informações Todos nós crescemos Infelizmente hoje, a gente não tem acesso a muitas pessoas falando sobre reis Malunguinho Então, hoje nós estamos tendo essa oportunidade Mas quem é o grande rei Malunguinho? Ele ali, olha, é o homem responsável pelo portão de acesso da nossa Jurema Ali, para chegar dentro da nossa Jurema, temos reis Malunguinho É o grande fiscal dos portões da Jurema Sagrada Que dão acesso, aliás, às sete cidades da nossa Jurema E como é importante essa nossa conversa Porque nós temos que ter a teoria Mas temos também que ter a prática Como é que eu vou acessar, me comunicar Ter reis Malunguinhos na minha vida Para que ele possa estar nos protegendo Isso tudo através de quê? Olha, primeiro da nossa fé Primeiro nós temos que ter a nossa fé no rei Malunguinho Porque nós sabemos que quando nós acessamos aí o mundo espiritual Olha, as coisas começam a movimentar A Regina colocou Como devo cultuar reis Malunguinhos como o Exu? Ele pode ser utilizado ali Cachaça Sabemos que rei Malunguinho Olha, frutas Reis Malunguinhos gostam de fruta Por quê? Como a gente sempre tem falado, gente Aquela energia na qual nós estamos colocando ali Na espiritualidade Essa energia é que vai estar o quê? No nosso campo áureo Para nos proteger, fortalecer Por quê? A espiritualidade ela já é forte Reis Malunguinho já é poderoso No passado os negros que estavam ali Fugindo das fazendas Iam ali para as matas De Catucá E reis Malunguinho o levava Para um porto segundo Porque ele conhecia as matas E minha irmã colocou aí Como é que eu devo de cultuar? Primeiro, através das cantigas Chamando o rei Malunguinho Antes de mais nada Porque, gente Quando vocês não tem noção Da energia maravilhosa de rei Malunguinho Quando eu começo a cantar Aí ele começa a se aproximar Eu fico até sem fôlego Porque é uma energia tremenda Ele está ali Nas matas espirituais Para nos proteger Para nos ajudar Porque ele é o grande protetor Porque muitas das vezes Vêm as demandas Vêm as dificuldades Sobre a nossa vida E ele, ó Ele vai ali na frente Para que? Para abrir os caminhos Para lhe guardar Para lhe proteger Por isso que dentro Da jurema sagrada Quando nós vamos ali Realizar nossa reunião De jurema Nosso toque de jurema Nossa gira de jurema Primeiro a gente canta Para rei Malunguinho Para que? Para que ele possa tirar Os estrepes dos caminhos Tirar as dificuldades dos caminhos E aí como é que você vai ser No dia a dia? Gente Nós estamos vivendo Momentos difíceis Precisamos de pedir A rei Malunguinho Que tire as dificuldades Do nosso caminho Para que nós possamos Atingir tudo aquilo Que a espiritualidade Tem para a nossa vida Muitas das vezes Nós não temos nem noção Do que a gente vai estar fazendo Para resolver um determinado problema Mas quando nós colocamos Nas mãos de reis Malunguinho Ele vai ali Nas matas da vida Abrir os caminhos Para que a vitória Possa chegar na sua vida Essa semana Teve uma pessoa Que nos procurou Estava passando Por uma situação difícil As coisas Olha Tudo quebrando Quase que o ônibus Batia No carro dele Entendeu? Então o que acontece? Quase o carro bateu O carro dele Deu pane Ele chegou Numa situação Ele falou Meu Deus Eu não aguento mais Então ele entrou Em contato Comigo Essa pessoa Então eu falei Não, calma Vamos pedir Para a espiritualidade Entrar no seu caminho Entrar na sua vida E ver O caminho Que eles vão estar fazendo Para resolver Esse seu problema Porque a situação Dele estava difícil Realmente difícil Muitos problemas Um atrás do outro Um atrás do outro Ele Meu Deus Eu não aguento mais Olha aí o que aconteceu Quando foi sair O carro bateu Quando foi sair O carro quase que O ônibus quase que bate Faltou um palmo Segundo informações dele Para o ônibus Pegar ali A traseira dele Do carro Olha só gente E ele entrou em contato Falei Vamos fazer aqui Uma oferenda Para que a espiritualidade Possa agir No seu caminho Porque muitas das vezes A gente está passando Por dificuldade Assim como essa pessoa Que nos procurou Ele falou Eu não aguento mais Está tudo quebrando Estou tendo prejuízo Um prejuízo Atrás do outro Eu não sei O que eu vou fazer Eu falei Calma Vamos primeiro Colocar a espiritualidade No seu caminho Para que ela possa Enxergar Uma luz Para lhe dar uma luz Então foi feito Essa semana Fizemos na terça-feira Levantamos na quarta A oferenda Fizemos a entrega ali Eu falei Olha A espiritualidade Agora Está no seu caminho Aí ontem Essa pessoa Até me ligou Falou Rapaz Mais um problema Porque meu carro Deu pano E falou Para eu resolver Eu tenho que arrumar Oito mil reais Eu falei Calma A espiritualidade Começou ontem Na sua vida Eles A energia Está com você A partir de hoje Eles vão encontrar Um caminho Porque A partir do momento Que você tem Uma espiritualidade No seu caminho Eles vão Buscar Como o rei Malungu Que a gente sempre fala Porque Está na floresta Ele sabe Os caminhos Ele vai buscar O caminho Para resolver Seu problema E aí Ontem Ele falou Olha Eu não sei O que eu faço mais Eu falei Calma Porque a espiritualidade Chegou aí Você não está Sozinho mais E hoje Eu fiquei super feliz Ele falou Rapaz Foi uma luz Uma luz Aquele problema Que eu tinha Ontem Hoje Foi solucionado Está tudo pronto Gente Vocês não imaginam A satisfação De você ver Um problema Que a pessoa Ontem Estava naquele desespero Nós fizemos A obrigação E hoje Ele entra em contato Com a gente E fala Olha O problema Foi solucionado A espiritualidade Realmente É viva Gente Olha a importância Gente Nós temos Que ter a teoria Mas temos Também Que ter a prática Malunguinho Desce Viu Meu irmão Aqui na minha casa Ele está Sempre presente Quando eu balanço Maracá Quando eu pego Ali Chamando Por ele Ele vem Para ajudar Ele vem Para tirar Os estreps Tirar As dificuldades Tem muita Ciência Muitas das Vezes Nós recebemos Determinada Demanda Teve uma Determinada Vez Que eu levei Uma demanda E rei Malunguinho Segurou E ali Eu vi A força De rei Malunguinho Na qual Eu nunca Tinha visto Antes Reis Malunguinho É presente É vivo A reia Sim Meu irmão Ele tem Muita Ciência Para nos Dar Nós Precisamos De estar Chamando Porque Muitas das Vezes Ah Você tem Um problema Mas você Chamou Por ele Você Chamou A sua Espiritualidade Para lhe Ajudar Para resolver A sua Causa Porque A gente Nós temos Os nossos Problemas Mas a Grande Diferença É que Nós não Estamos Sozinhos Porque Eles Vão Ali Buscar As orientações Buscar As informações Para nos Proteger Para nos Ajudar E eu gosto Sempre de Estar aqui Colocando Gente Porque aqui É o nosso Bate-papo Olha Não se esqueça De dar Seu like Seu joinha Se ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que assim Que eu estiver Ao vivo Olha Receba A notificação E vem aqui Para a nossa Conversa De axé Olha Vamos lá Os irmãos Toda segunda Regina Coloca Cachaça Cigarro Certo Minha irmã Isso é importante Cuidar De rei Malunguinho Salve Sua força Aldenu Olha Salve A ciência Olha Com a ciência De um mestre Pode vir Até Olha O carro A espiritualidade É poderosa Para isso Meu irmão Com certeza Malunguinho É aquele Que encontra O caminho Nossas Estradas Nossas Dificuldades A gente Precisa De o que? Chamar Nós precisamos De ter o que? Ter a fé Porque aqui Minha irmã Olha Você precisa De chamá-lo Para que ele Possa Olha Ir na sua Causa É fundamental Isso Chamar Por ele Porque ele Está no mundo Espiritual Se você não Chamar Ele não Vai vir Você precisa De chamar Para falar Qual é o seu Problema De chamá-lo